Eu sentia que era uma equipe que não estava preparada, não tinha motivação, a gente estava acostumada a não bater meta. O cliente ligava, a gente tem muita consulta, mas não conseguia fechar venda, os próprios clientes compravam de concorrente, então tinha essa dificuldade. Se os clientes falavam que não estavam comprando, mas na verdade o cliente não fica sem comprar, estava comprando concorrente, era desmotivante não bater meta, então era bem desmotivante mesmo. Eu sempre achava que precisava de um treinamento e eu sempre gostei de treinamento, aí quando recebi a visita foi muito legal, o que foi apresentado motivou a gente a querer mudar. Então, gente, para cobrar a gente precisa primeiro ensinar, então foi essa questão de querer ensinar mesmo os vendedores e a mim também, né? Ah, porque foi muito convincente, eu nem pensei em contratar outro curso. Foi muito convincente o que foi, a proposta foi muito boa, foi uma coisa que valia a pena investir. Está sendo muito bom, mudou completamente a visão da equipe, como é vista, até ontem o diretor me perguntou, e aquele grito tal de vocês de manhã, por que não está tendo? Então, está sendo, motivou muito, até outros departamentos. No mês passado, nós tivemos o melhor mês de venda de 10 anos de empresa, nós vendemos praticamente o dobro da meta. Porque é muito bom, muda o profissional e o pessoal da pessoa, então isso que é legal, que não é só o profissional, mexe com o pessoal da pessoa e a mudança é visível. Foi muito bom, agora vamos ver como vai ser daqui pra frente. Eu sou o vendedor! 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 A CIDADE NO BRASIL